Boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado, senhor. Obrigado. Nós estávamos mesmo indo atrás do senhor, senhor Geraldo, e do senhor também, senhor Hagueira. Sim, mas pra quê? Pra avisá-los que seus filhos estão presos na delegacia. E meu filho? Parece que o nosso ilustre capitão delegado resolveu prender os dois essa manhã. Isso é um absurdo, um absurdo. Ele não pode nos manter aqui sem uma acusação formal. Tudo nessa cidade é absurdo, Mário. Você já sabia disso. Ele não tem poderes legais pra nos manter aqui. Vai lá. Vai lá e diga isso a ele. É um ignorante, um analfabeto. E por isso mesmo é mais perigoso, Mário. Essa de um lacaio do barão, isso é o que ele é. Como você mesmo disse, nada disso teria acontecido se você não tivesse acordado mais cedo pra ver a sua Juliana. Eu pulo cedo da cama pra encontrar com ela quando vai comprar o pão. Não seria mais fácil você ir até a tipografia para vê-la? Seria. Se ela não estivesse apaixonada por aquele escravo. Aquele escravo que você quer ajudar a se livrar do barão, ou melhor, que você quer ver longe daqui, não é? Cala a boca, Renato. Meu amigo, você está perdido de amor. Perdido de amor e preso nesse inferno. Aqui, ó. Você não queria ver os seus amigos? Aqui, ó. Aí, aqui. Mais um. Boa festa por seis. Boa festa por seis. Boa festa. Eu não sei o que vai ser da minha vida sem a cianinha. Eu me arrisco vindo aqui lhe ver e você passa o tempo todo falando da sua cianinha. Se não fosse por causa da ideia, a gente não estaria junto. Eu sei, Adelaide. Eu sei. Eu sinto muito por tudo isso que aconteceu. O pai dela é um louco. Um louco. E me dá medo, José. Medo por quê? Assim, a baronesa não dorme mais com ele desde que a cianinha foi-se embora de casa. E meu, é de um jeito que... que me dá medo. Ele não se atreveria. Não ele. Você não conhece ele, José. Não conhece. Ele já tentou uma vez. Eu não acredito. Sim, a baronesa e a Virgínia que me salvaram. E nunca me tocou. Eu juro. Nunca. Eu juro. Eu... vou levar você daqui. Antes que aconteça o pior. Me levar pra onde? Pra minha casa. Não vai me vender, José. Não vai. Eu não pretendo comprar você. Mas então? Ele não vai poder fazer nada depois que eu tiver casado com você. Casado? Você disse... casado? Disse. É o que pretendo fazer depois que eu tiver roubado você dele. Só o tempo vai dizer O que pode acontecer Se a gente vai se achar ou se perder Só o tempo vai dizer O que pode acontecer Se a gente vai se achar ou se perder Se a gente vai se achar ou se perder Então eu vou se achar ou se perder Se a gente vai fazer Você vai se beside